E neste Natal, a solidariedade também marcou presença. Grupos aproveitaram a data e doaram brinquedos para deixar o momento mais feliz para crianças carentes de Pato Branco. O grupo de automodelismo fez a entrega de presentes no bairro Vila Verde no final da tarde deste sábado. Só através da Associação de Automodelismo de Pato Branco, a Speed Duke, nós viemos presentear as crianças aqui no bairro, pessoas que sem condições, né, fazer a magia do Natal para essas crianças acontecerem. Muito gratificante isso para nós da equipe. E temos a agradecer somente a ajuda de todos que contribuíram para que isso acontecesse, né. Dá para ver o sorriso delas, o brilho no olho, é totalmente diferente. É uma coisa magnífica, assim, não tem explicações para a gente dar. Ver a alegria, a felicidade de uma criança dessa receber um presente do Papai Noel numa época dessa, né, final do ano. Muito gratificante isso. Nos Dragões Motoclube de Pato Branco, o ato de dar presentes para a criançada é tradição no Natal. Já é o nono ano que a gente faz aqui em Pato Branco, né, desde que a gente fundou o distrito aqui. A gente atende em média de 200 crianças, as ações de Páscoa, Dia das Crianças e agora o Natal, né. Essas materiais que a gente doa, né, são brinquedos, doces, balas, isso a gente arrecada com a própria sociedade, né, nos pedágios beneficientes que a gente faz nas lojas aí e a gente arrecada com cada um. Também com empresários, parceiros que sempre estão junto com os dragões aí e a gente acaba conseguindo tudo isso. Hoje a gente está coroando, né, com chave de ouro, fechando o ano e com esse Natal tão lindo para essas crianças, né. A gente tem o apoio aí da nossa comunidade, já conhece o nosso trabalho, né, aonde a gente vai no comércio, o pessoal já está pedindo o que a gente quer hoje, o que vai ser doado para as crianças. Então é uma alegria muito grande para nós, né, hoje estar aí distribuindo esses brinquedos para essa criançada. O tempo, né, parecia que não ia deixar a gente fazer isso, mas com certeza a gente já sabia que ia sair o sol e não ia deixar de fazer a entrega para essas nossas criançadas aí.